Olá gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim Gente, finalmente estou indo lá no Guanabara Comprar meu material de limpeza O cara do Tony? Estou muito bem hoje não Hoje não está bem não Né, Cristal? Mas conseguimos convencer ele a ir Hoje é dia 28, gente Uma sexta-feira A promoção acho que vai até dia 31 Por isso que eu falei Tem que ir hoje, tem que ir hoje, tem que ir hoje Porque amanhã eu fico o dia todo na loja Não tem como eu ir no mercado E domingo eu não gosto de ir no mercado, domingo não Então estamos indo lá Espero achar muitas promoções Eu andei olhando lá o encartezinho Vi bastante coisa Num precinho bom Espero que ainda tenha lá Esses produtinhos num precinho bom O Tony vai liberar quanto hoje? 80 reais O que é isso, Tony? Eu, hein? Está doido? Vou ser, Tony Estou brincando O Tony agora está com mania de limite, gente Tudo dele tem limite É só controlar Eu vou começar a botar limite lá em casa Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Tirou do lugar, bota no outro Bota... Eu, hein? Você na mão É banho que você não tomou Tu vens sem tomar banho É dinheiro Você vens sem tomar banho Então, gente O Tony vai liberar uns 300, 400, 500 reais No cartão Está chegando Né? E vamos embora lá Vamos embora lá Vamos embora fazer compra de material de limpeza Chegamos, gente Uhul Está aberto até as 10 horas, viu, Tony? Ah, mas vi antes tanto da noite para cá Não dá, não Ai, tomara que eu ache todas as promoções Que eu vi no encarte, gente Esse já na Barra é na Avenida das Américas É, na Barra É longe de onde a gente mora, gente Até me assusta Quando vem na Barra, tudo é mais caro Não, mas Guanabara é tudo mesmo preso Todos os Guanabara, eu acho Não sei não E a gente não vai no outro para ver O outro, nem tem outro aqui Acho que só tem esse aqui O outro era onde? Deve ser o outro Eu acho que tem um na Taquara O que tem? Guanabara? Na Taquara? Ah, não sei não Tem, mãe Olha, gente Semana da limpeza Ai, que lindo Que lindo Chegamos Aqui é grande esse Guanabara Eu achei pra caramba, hein Claro As donas de casa estão tudo aqui Vieram comprar Uau Coala Tudo na promoção Ó, não está nada de besteira, hein Não, se vocês compraram besteira Vai sair desse limite Gente, peguei um encaixe aqui, ó Cheio de promoçãozinha Legal, ó Acho que vou comprar o Tixão Ó, R$17,98 Tem o Homo, que está R$29,00 O Ariel também Está R$29,00 De 3 litros Homo R$29,00 Também Esse Uca aqui não é bom, não É bom assim Para lavar as coisas Levar quintal Lavar banheiro Então, se eu comprar para isso Esse Guanabara Que é muito grande Gente, olha Limpal está R$2,39 IP Está R$1,87 Aí eu vou levar o IP, gente Vou levar dois verdes Está R$1,87 Também só tem IP Ou Limpal Ou esse aqui que eu comprei R$1,87 Vou levar dois verdes Dois de coco E Cristal, pega dois vermelhos Para a mamãe lá IP Não, pega um vermelho E um amarelinho Tá bom? Isso, eu vou levar só esse Só para Interar com o que eu tenho lá Porque eu ainda tenho muito lá em casa Mas vou aproveitar o precinho Vou comprar E está bom, filho Esses aqui são muito bons também Mas é caro para caramba R$7,00 e pouco Ainda está na promoção, hein? Qual o negócio que você pode comprar? O que? Eu falei que ia comprar Eu comprei isso na loira não, Cristal Não, essa é outra coisa, filho Isso aqui é para máquina de lavar louça Mamãe ainda não está chique não, filha Mamãe não tem máquina Nunca máquina que tem lá em casa sou eu mesmo Para lavar louça, né? Que você e seu pai e Samuel não lavam Isso aí é para botar na maquininha de lavar louça Está escrito aqui, ó Vou botar na máquina, eu acho Lava louça em pó para máquina É isso aí mesmo, ó Olha o preço Credo Desengordurante eu tenho muito em casa Gente, eu não vou levar Não vou levar porque eu tenho muito Tenho zap Ainda que eu nem abri o refil Ainda tem os que eu comprei daquele kitzinho da UAU Esse aqui, ó Tem um monte lá Desse tem do azul Limpar, ó Mas está no precinho bom, ó R$10,90, ó Da Bombril Deve ser bom Esse aqui, gente Eu me apaixonei, ó Está R$10,99 Me apaixonei por esse E tem esse aqui, ó R$10,99, ó Onde você estava? Está no banheiro, né? No banheiro Nossa, esse homem mal chega no mercado Quer ir no banheiro Eu já peguei já Vou levar esse sabãozinho aqui, gente, ó Da IP, ó Nunca usei na minha vida Diz que é muito bom, ó Limpador de uso geral Está R$6,79 Vou pegar um verde Ah, esse aqui é Será que esse aqui é? Não, esse aqui é também E vou levar um verde e um azul R$6,79 Peguei outro carrinho Porque Cristal e Tony já sumiram Esses dois, gente Não dá, não Aí vai ficar andando com as coisas na mão Aí eu peguei umas caixas aqui E vou botando organizadinha aqui Depois ele reclama Que enche dois carros Ele some Sapole, gente Sapole está no precinho bom, ó Vou levar um desse E um desse Cheiroso R$3,99 Um é cloro Outro é limão Gente, eu estou encantada É tanta coisa que eu nunca vi na minha vida Aqui nesse mercado Olha só Limpador com álcool Olha, R$13,99 Um litro Tem esse verdinho Fresh Tem esse de bambu Tem esse de lavanda Será que é bom, gente? Tem esse floral Vou levar o lavanda Eu gosto muito de coisa de lavanda Mas vou dar uma cheirada antes Gente, esse aqui também está muito cheiroso Agora estou em dúvida Entre o roxinho e o verde Aí vou botar o dois aqui Vou dar uma esquecida Sabe, você? Ai, Tony, esqueci de tirar do carro Onde vocês foram, hein? Isso, vai disfarçando Vai levando teu pai para bem longe Tá bom, filha? Vamos fazer um trato? Carrega teu pai Distrai ele Ah, vem ele Tá? Ele quer ficar do meu lado? Para que, gente? Ué, vocês sumiram, né? Mas eu não peguei nada não, Tony Botei na caixinha Para ficar organizado Pega essa caixinha E bota lá Os detergentes organizadinhos Eu não peguei nada não Estou me decidindo ainda aqui Vai ficar no carrinho para me decidir Não sai de perto de mim não, Tony Porque vocês somem Eu não vou encher, não Ai, meu homem já está ficando nervoso Eu estou fazendo ele ficar nervoso já Vermelho Calma, Tony, calma Mais do quê? Eu sei Eu tenho a meta Eu prometi Só que não Vou pegar esse limpa-vidro também Eu não sei se aquele que eu peguei É limpa-vidro Não está escrito nada Então acho que não é Acho que é para limpar os móveis Sei lá, televisão Sei lá Aí vou levar esse aqui Mas esse aqui é lá para a loja do Tony Que a loja dele é podre O homem Não sei como é que ele consegue trabalhar naquela loja podre Ele não limpa nada naquela loja Aí eu vou levar para eu dar a limpada lá na vitrine dele Esse aqui está quanto? R$13,99 também Vou pegar um negocinho desse aqui Está R$3,99 Lavanda Precinho bom, né gente? 200 ml Ah, esse aqui é tudo de cloro, gente Esse aqui que é o ideal, sabia? Porque eu fico comprando esse kitzinho aqui E sempre vem desengordurante E está assim Estou cheio de desengordurante em casa Da UOL E daquele azulzinho também Vou levar esse Está quanto isso aqui? R$9,99 Vou levar R$3,00 Ai meu Deus Será que já batia a minha cota? Olha Ai, UOL é vida UOL cloro é vida Ai meu Deus Eu queria levar mais Mas não posso Mandei a Cristal Levar o pai dela Para bem longe Para mim ir comprando as coisas Para ir distraindo o pai Ela está distraindo o pai Foi levar ele Foi levar ele para passear, gente O Cristal é meu fechamento É meu fechamento a Cristal Essa aí é Às vezes, né? Às vezes ela fica do lado do pai Até o Bom Ar Está baratinho R$7,99 Mas eu não gosto disso Gente, estou comprando Muita coisa dessa marca aqui Só não sei se vai prestar, né? Esse aqui está dizendo Que é com cloro, gente Não é tão barato não, né gente? É R$13,00 Esses trocinhos Mas Vou levar Vou levar esse aqui Vou botar no vaso sanitário Gente, isso aqui dá um cheirinho tão bom Depois a gente lava o banheiro Ui Espera aí Está caindo aqui Depois a gente lava o banheiro Aí bota no vaso sanitário Nossa, eu adoro Dá um cheirinho muito bom No banheiro Está R$1,82 Vou levar R$3 Deixa eu ver se tem de outra fragrância Não tem Só tem dessa Já acabou tudo Ah, tem rosinha aqui Vou levar dois rosinha Vou levar Não, esse aqui é outro Esse aqui é Esse aqui Leva quatro Gente, tem esse ODD aqui R$17,98 Eu já comprei Detergente E eu gostei muito Eu tenho até lá em casa ainda Detergente Será que sabão Para lavar roupa é bom? O ODD R$17,00 e pouco Ele é bem cheirosinho Isso aqui é o que? Big Soft Acho que vou levar um ODD Para experimentar Ah, vou levar um outro também Está R$17,98 R$17,98 Eu gostei do detergente Vamos ver se eu vou gostar de sabão Para lavar roupa Gente, esse amacente aqui Está tão cheiroso Da IP Elas já me falaram De amacente IP Eu tenho amacente lá em IP Gente, eu esqueço O que eu compro Na compra anterior Eu vou levar Está R$4,99 Meio litro Achei muito cheirosinho Vou levar Achei muito gostosinho Esse aqui Esse também é muito cheiroso Rende 4 litros Está dizendo 1 litro Rende 4 litros Está dizendo aqui 50 lavagem Vou levar esse também Esse aqui Está R$11,98 Ai gente Acho que já passei Do limite do Tony Ai senhor O homem vai infartar hoje Vou levar o Uau também Que eu amo essa marca Uau Olha que delícia Estou levando um de cada Isso Mas começa a usar pelo meu Que ai você vem com a notinha Fala assim Comprei enganado Pode dizer Obrigada gente Tchau Ganhei até uma amostra grátis Gente Tinha uma moça aqui Representando a marca Ganhei Ela disse que é muito bom Gente Muito bom Ganhei duas amostras Grátis Até que enfim Ganhando alguma coisa De graça Ai gente Olha esse amassante De 2 litros R$3,99 R$3,99 Gente Ai vou ter que levar Ai meu Deus Vou ter que levar Queria não Mas está tão barato Ai gente Parece até que eu estou Num parque de diversão R$3,99 2 litros Está barato Está barato Vou levar uma água sanitária 2 litros Está R$4,99 Da IP Gente Eu tenho que caçar o Tony A Cristal Eu já estou ficando Tontinha De tanto que eu estou Cheirando esses produtos De limpeza Eu estou já meio zonza Sabe Então eu tenho que caçar eles Senão eu posso dar uma desmaiada Aqui no meio do mercado Olha eles ali Tony Vocês tem que ficar perto de mim Que de tanto que eu já cheirei Esses produtos de limpeza Eu já estou tontinha Estou zonzinha Cristal Estou quase desmaiando Mas de criança Cristal Esses aí não gostam não Vamos pegar de adulto Eu sei E grossa Eu estou falando Meu amor Você mesmo não gosta desse De adulto Que é mais gostoso Não Vamos lá Vamos lá Vai caçar o mais barato Vamos Você não vai usar esses também Não Você não gosta Só grossa As tuas tias vão brigar com você E as meninas vão falar assim Nossa Cristal Você foi grossa Com a mamãe Você tem um lá fechado Que a sua avó te deu Desse 20 reais Você sabe comprar Minha filha Não senhora 21 O que é isso Porque você só vai nos caros Eu hein credo Esse é 12 Ah não é shampoo Isso é shampoo Você quer o que Cristal Eu quero um sabonete E shampoo E quanto não Nem gosta de banho direito Mentira gente Ela é toda cheia de coisinha Com os produtinhos dela Adora passar creme Muito cheirosinha Minha pelelequinha De mamãe Né Ih que tal Esqueci que eu tava filmando Ninguém pode saber Como a gente chama assim Né Você quer tudo né Tem que comprar Um shampoozinho Do Samuca Que ele pediu Tadinho Mexi Não pede nada Agora Cristal Meu Deus do céu Seu demônio Gente Eu volto sem nada Pra casa Ô menina gastadeira Isso que dá Fui ventaja Ter terceiro filho Aí ó Ai senhor Vou ter que arrumar Um terceiro emprego É 9 reais Fala com seu pai Minha filha Ele quer o caixa forte Ele deixou Isso é pra passar um sovaco Tu sabe né É fala com seu pai Cristal Ele não vai querer comprar Mostrou seu pai O rolão tá 5,99 Ó Ele já comprou Ele tinha que comprar Porque ele come Ele come isso Ô homem pra gastar rolão Gente Meu Deus Parece sovaco Deve ter boca Deve sugar todos os cremezinhos Desse rolão Porque não é possível Gente Ele acaba em 2 minutos Com o rolão Pode ir lá ganhando Que só tem mil escovas Lá em casa Jogada pela casa Eu hein Não aguento Gente Não aguento Ai meu Deus Deixa você em casa Hein filha Vou deixar você em casa Hein garota Agora vou te perturbar Garota Vem aqui Cabonete Nivea 2,19 Vou levar 2 desse E 2 desse Eu tenho até sabonete em casa Mas vou levar Cristal Esse aqui marca Ali ó Escala 11,99 Mais liso o cabelo Bota direitinho Cristal Então pega um desse Tem que pegar um pro Samuca Ah Se eu não pode usar isso também Mas pega um pra ele Que só tem que levar um pra ele Ele pediu Se eu chegar lá com um pra você E você vai falar toda hora que é seu Ele vai ficar chateado Vamos pegar Segura aqui Bota aqui Aqui de criança De criança não é bom não Pegar esse mesmo Essa marca escala Não é muito ruim não ó Tem esse aqui que está O amido de milho Tem esse aqui ó Esse aqui ó Pro Samuel Vê se não é de cabelo chateado Que cabelo chateado Não é crescimento espetado Não o cabelo dele já cresce muito rápido Toda a gente manda esse garoto Cortar o cabelo Ah mas deixa isso pra você também E dá esse pra ele Deixa eu pegar um fechadinho 11,99 Gente Muito barato Tá lá do outro lado o carrinho Vou levar esse aqui então Pra você ou pro Samuel Vocês escolhem lá na hora Tá ó Ah esse é pra quem tem cabelo chateado Esse aqui seria bom pra Sossô Cristal não tem cabelo chateado Bonitinho Baratinho ó Um quilo 11,99 Essa marca aqui é boa É boazinha essa marca Eu gosto As outras Tá 20 reais Ai meu Deus Não podia ter um assim de 11 reais Ó Óleo de abacate 19,90 Podia ter mais barato Tá mais caro assim Só de caixinho Que tá barato Achei esse daqui ó Cristal ó 9,98 Será que é bom? Hidracachos Que é construção ó Creme Ah esse é pra pentear Mas esse aqui não é não ó Tá 9,98 ó Relaxante Antifreeze Eu gosto assim ó Detox Hum Será que é cheiroso? Vê se é cheiroso Cristal Ai gente É eu falando É um homem falando Não tá dando certo 9,99 Um quilo Que marca é essa? É lançamento Redução de volume Antifreeze Eu gosto de comprar assim Antifreeze Vou levar esse Tem esses aqui Mas isso aqui são É o dobro do preço Ó Mas são marcas boas Eu conheço É Neutrox Colene Ó Esse tá em 16,98 Nutrição Reconstrução Hidratação Ai gente Ah vou levar esse aqui mesmo Você botou de qualquer jeito Cristal Depois teu pai fica brigando Com a gente Você sabe que aqui no mercado Teu pai é organizado Em casa ele é desorganizado Mas no mercado Ele é organizado Tu sabe Aqui o mamãe ganhou Olha Isso De graça Amostra grátis Viu? Até que enfim né Ganhamos alguma coisa Vamos procurar seu pai Vamos Está um gelzinho O Samuel pediu um gel Não pediu Eita Aqui tem um de 3,99 Ó Levar um desse pra ele Levar que cor? Azul Azul? Levar um gelzinho Que o Samuel tá pedindo Tá comendo Tony? Por isso que tu sumiu né? Bacata por cima dele Ai meu Deus Ele tá comendo Gente O Tony foi comer Cara Agora ele vai passar lá Toda hora perto da batata O que que é isso Tony? Batata rostira beluga Mais delícia Tu comprou? Ah pegou uma porção Não vai entrar na cota não hein 9,90 A gente já comprou um negócio assim Não já Tony? Muito bom Olha isso Hum Uma delícia Bem em brinde ó Gente Tô gostando desse mercado hein Ó Vou nem precisar fazer almoço Porque o Tony já tá almoçando Aqui no mercado né Tony? Tá dando almoço Aí ele tá feliz agora Tá comendo? E seu carro de batata Tony? Tava quanto a batata? Tava promoção Já foi o 9 Ó Bacon com queijo e requeijão Mas a gente já comprou isso Tony Presumo com queijo Mas viu a validade? Não nem olhei No começo hoje Apesar que a gente comprou Aquele requeijão Tony Que a gente comprou Na tacadão Tá ruim E tá na validade ele E eu como sempre Joguei a nota fora Mas ele tá Ou ele é ruim mesmo Tem gosto de azedo Ou ele tá azedo gente Não sei Tá lá ainda na geladeira Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que ele tá estragado Não Não precisa de gel não Não Tony Ele pediu Tia Verônica Compra um gel Tony não tem Tony Tony é pão duro gente Eu que fico querendo Comprar as coisas pro Samuel Porque ele não tem gel Porque ele não tem gel Tia Verônica Traz um gel pra mim Tia Verônica Tony você é pão duro Tá vendo gente Eu que sou a madrasta E quero comprar coisa pro menino Ele não quer Não usa Não usa Falta falar que não toma nem banho Também É ruim Eles são cheirosinhos Vamos Não Ainda tô fazendo compra Carbonado Deixa eu dar mais uma olhada Olha só Tuas batatas Não vai entrar no limite Da minha compra não Vai fora Né Cristal Eu boto Você paga Tá doido Por que que é tão caro assim gente Eu hein Eu não Vou esperando que venha Comece a comer tudo importado Que eu vou tá lá Gente 29 e 70 É 29 e 70 Tony Não sei não Deixa eu pegar mais Deus me livre gente Melhor levar um sabão homo Nem vem Cristal Você só tem dois pés Tá cheio de chinelo lá em casa Gente esse mercado tá muito bom Muita promoção Ganhando brinde Tony pegando comida pra comer Não Não vou comprar chinelo não A gente não aguenta essa criança cara Eu não aguento Cristal Olha pra mamãe Olha pra mamãe Cristal Olha pra mamãe Você pede muita coisa Deixa eu ver Eu tenho pasta de dente Ah mas é pequenininha Eu tenho pasta de dente em casa Eu queria comprar mais Mas essa é muito pequena gente 45 gramas Ah é tão pequenininha Qual é o tamanho que tem lá em casa Cristal Acho que é 90 né 70 sei lá Deixa eu ver o de 90 quanto que tá Porque esse é muito pequeno Mas tá barato 1,39 Sabonete líquido Dá num precinho bom gente Grandão 11,98 Mas eu tenho lá em casa Esse vai ser bem cheiroso Erva doce É muito cheiroso Tem de lavanda E tem flor de lótus Tá 11,99 Tem assim sachezinho 6 reais Esse aqui 12 Flor IP tá 8,99 Eu tinha visto mais baratinho Num encarte Palma Olive também é muito bom Tá 12,31 Pega pra mim não falta Pega lá que está o desse aqui 1,99 Aqui filho Aqui a gente tem nem casa de 70 Vai levar então Não é vantagem não né Pega dois desse É cor e dois verde Tá 1,99 Esse é muito cheiroso Esse Não conheci esse não Mas tá cheiroso Vou levar Tem que falar Você acha ele caro? Não tá barato hoje? Viu? Eu ganhei brinde Tô toda boa com o meu brinde Nunca ganho nada Ah tô naquele é membro Os outros botam na internet Tony A gente podia fazer isso Na entrada desse vídeo A gente podia colocar Aquela confusão Procurar aquela confusão Que teve E botar pra abrir o vídeo Claro Tony Não Tony A gente tá na barra também né Os pessoal aqui são mais educados Sei lá Mentira Ah sem graça Então a favelada sou eu né Tinha que falar gracinha ele né Mas vê se ele larga essa favelada É ruim Apaixonado Né Tony Ops Né Né É É Então é Gente Olha só o preço do galo Esse aqui Extra virgem Ah mas é 400ml Aqui esse aqui ó 19,98 Mas é 400ml Mas é 400ml Todos aqui são 400ml De 500ml Andorinha 26,98 Andorinha Ah não vou levar não 400ml Eu levo gente Não depois eu compro Vou levar não Esse galo aqui Esse galo aqui é diferente Portugal Portugal Vencedor de prêmios Por que que isso aqui Esse aqui tá 26 e pouco isso 500ml 500ml Tem o andorinha Também Acho que a minha sogra Useu o andorinha Ou é o Borges Sei lá qual que ela usa 26 Vou levar esse galo aqui Pra experimentar Já comprei esse daqui Esse aqui é bom também 24,98 Vamos levar esse galo aqui Pra experimentar Gente olha o pacotezinho Também é 100g De champignon 4,99 Barato né Ai gente Acho que eu já passei Da cota hein Cristal Do seu pai hein Do limite Passamos Ai gente Tô empolgada Nessas compras De limpeza Bom que ele tá bonzinho Né Cristal Deram até uma comidinha Pra ele Aí ele ficou calmo Não Você não paga não Eu ganhei Meu brinde Tô toda boba Com meu brinde Pegar batata Depois a gente vai lá pegar Cadê seu pai Vamos caçar ele Ah Tinha que tá né Não 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 pode Não pode Olha lá Tá namorando ele Eu peguei O Tony não paga Paquerando Gente O Tony tá namorando Olha só Paquerando Tá paquerando O Tony Tá paquerando Né Mas é muito Gordinho mesmo Cara Mas é muito Gordinho mesmo É um quilo Esse aqui é Seu cara tá parando Sabe né É Pode parando Hein Temos limite Hoje Hoje é só limpeza Né Cristal Que que só Que tem hoje Fala Você comprou Outro shampoo Comprou Seu rolão Que eu vi você Enfiando aí No meio das compras Por que que você tá assim Com essa cara Tu quer tudo Cristal Não é assim Minha filha Poxa Cristal tem muito Chinelo em casa Esse aí Ela pegou lá na loja Novo E quer outro Pode parar Em cristal Não senhor Que cada look Eu hein Sai fora Não senhora Olha gente Leite moça 5,79 Leite condensado Moça De caixinha E o de latinha Tá 7,89 Tá barato hein gente Tá mais em conta Aqui ó E também Tá 7,99 É o mesmo preço Vou levar um desse aqui Ah mas é Semi desnatado Por isso tá esse valor Semi desnatado Vou levar não E aqui Cristal Nunca tinha visto assim ó Gente que isso É muita coisa de gordinha meu né Não senhora Começou ela Começou ela ó Olha Cristal Será que isso aqui é pra comer puro mesmo? É né Ah botando um sorvete Ah não Tá mandando experimentar o Sorvete de moça Olha que legal Cristal Igual aquele Danonezinho Que você compra Ai gente Não sei como é que vai ficar Essa filmagem Esse homem Não cala a boca Vai ficar meio embolado Esse vídeo Semi desnatado Vou levar umzinho 5,79 Peraí filha 5,79 Gente Caramba Antônio Você sai de perto Gente só pra se enfiar No meio dos biscoitos Cara Olha sua barriga Fugindo aí embaixo Ai meu Deus Será que é bom? Caramba Aqui tá cheio de coisas Diferentes né Esse mercado é bom Que tem muita coisa diferente Nunca vi desse Será que é bom? Não leva muito não Leva um só Pra experimentar O que quer dizer isso? Ou é muito bom Ou é muito ruim Vamos provar Ah é O Ludice é com ele mesmo Não vai pegar um não De chocolate? 2,79 O Black Tem nada O Samuel já comeu um inteiro Vocês já comeram um inteiro antes Você tinha comprado 3 só Ah tá bom Ai tem que ficar comprando Aqui tem da Orquídea Marca Orquídea 2,25 Tony ó Samuel gosta Não? Ah ele quer Ana Maria Ele quer Ele quer comer Ana Maria Já vai Ana Maria Mas tá barato 1,99 Tá no precinho bom Tony Vai levar só 2 Vocês são 3 Eu nem vejo né Só vejo saco no lixo É tô de regime Ah sem graça Eu comecei o regime agora Eu hein Vocês já me botam de regime bem antes Gente eu não consigo comer a guludice lá de casa não Eu não sei porque eu tô gorda Eu tô gorda eu tô de abuso né Sou amusada Porque comer besteira Você não come Eles comem tudo Eu hein Eu hein Ai o Tony veio ver o Aqui Tony Esse aqui não tem lá não Hein Tony Ah esse só integral Ó integrale Integrale Gente ó Aqui integrale Vamos de integrale Tony O Tony não tem jeito não gente Ele não liga não Barriguinha fugindo por baixo da blusa Ele fala que é a blusa que tá encolhendo Não é ele que tá aumentando não Fala Ih tá mais barato Minha mãe disse que tava 18 reais Minha mãe viu errado Sabia? Ela deve ter visto o amarelinho O integrale Pra que isso tudo Tony Isso aí é 33 reais Tony E você quer gastar 200 reais nessa compra Não calma 200 reais na limpeza Ah tá Então tem mais outro limite Não tá bom Esse aqui né Tu pegou os números diferentes 11 e 90 O mesmo preço de lá Ó tem um que é 14 e 90 Tu pegou de 14 e 90 Ali ó de 14 e 90 Tu pegou de 14 e 90 Ali Tony Outra coisa Esse aqui é 11 e 90 Eu vou pegar o Não tem Talarim não Não tem Eu não vi dessa marca não O que é cristal? Só aqui é 50 reais É Mas é o macarro Cadê o outro carro? Ah é o macarro Então eu tenho que comprar uma carninha né Tony Você só compra o macarro Mas não compra a carne Você ainda não comprou uma carne pra botar Já vai cristal A cristal ela só vai nas coisas caras Ela pensa que é filha do Silvio Santo Não é possível cara É meu filho tudo caro Só não esquece Quando a gente for a Portugal Você vai comer lá tudo importado Por 1 euro 2 euro Esse aí é outra marca Tony Tony agora você vai querer comprar Essas marcas caras Aquele besta Aquele pobre besta Sabe gente Ele tá assim Vai querer comprar arroz também De 15 reais De 15 reais Um quilo 20 reais Tony Eu fico até com medo De fazer esses macarrões assim caros De errar O que é isso gente? É concha? Esquisito esse cara 20 reais esse Será que é gostoso? Não é? É macarrão não Só que é formato diferente Esse é o que você gosta Tony Talharinho Pô mas 20 reais Não 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 Eu vou ficar até com medo de fazer e errar Muito caro gente Isso é macarrão pra artista Vem mãe Os preços desses biscoitos Meu Deus O que que tem nesses biscoitos? 9, 26 Ô Tony A gente tá no No corredor errado Vamos lá pro nosso corredor 1,90 2,90 3,90 Aqui não é o nosso corredor não Ah tá Então vamos pra lá Vamos lá Então vamos pro produto brasileiro mesmo Que mais se conta Ah tá Tudo ele quer barila Barila 31 reais Tony Não vou ainda Não vou esperar eu ir Melhor E Tony Ah é Não tem nada a ver contigo diet né Não Corredor dos Magra Ai meu Deus do céu gente Ai senhor Será que dá tempo de devolver ele pra minha sogra? Será que ela quer? Gente Cristal Olha só Eu não vou trazer você mais hein filha Eu vou vim dentro dessa boa Dentro da minha boa Você perde tudo minha filha Você pensa que é filho do Silvio Santo Não é não filha Você é filha do Tony Não é do Silvio Santo Então pega leve Né Tony A camisa encolheu gente Que isso Tony Escrito em inglês aqui Leia Tony Você que sabe inglês Vai no Google Vai no Google Ah aqui Dá pra ver ó É batata ó Dá pra ver Ah vai ele Vai gordinho Vai gordinho Todo mundo tá vendo hein Tony É ruim Ah moço pegou Deve ser bom Tem que ter coisa de casa hein ó 38,50 Essa frigideira ó Boa Pra fazer fritura ó Pra fritar batata Tábua ó Potinho Aqui tem coisas pra casa também ó Oi gente Tô adorando esse mercado Vou querer vir agora Só nesse mercado Só coisa chique aqui gente Não Tony 8 reais Compra o normal e eu limpo Eu não gosto de comprar coisa assim Nesse saquinho assim Eu não confio que tá limpinha Tony tem que comprar uma carne moída Pra fazer com macarrão né Você compra macarrão Mas não compra carne Ah aqui também tem aqueles ventinhos ó Ventinhos Aquela fumacinha Gelinho Sei lá o que que é isso Acho que é água Que eles botam Pra sair Olha aqui cristal Que bonitinho Que que é isso aqui gente Isso aqui que é rabanete Deixa eu ver Deve estar escrito aqui ó Não Deixa eu ver se está escrito aqui ó Ervilha Não é possível Não Que que é isso gente Meninas falam pra mim Que que é isso aqui ó Isso Que que é isso aqui Isso aqui tá parecendo ser Beterraba né Com certeza Olha isso aqui Rabanete Será que é rabanete isso aqui Será que é rabanete isso aqui O que que é isso aqui gente Não tem nome Olha o ventinho Gente esse mercado é completo Tem até uma partezinha de temperinho Pra pegar Aqui é tempero Tem ameixa Amêndoas Tempero é ali ó Tempero é aqui ó Semente de girassol Açúcar mascavo E não Não é tempero não gente Morango desidratado Importado Gente muito maneiro esse mercado aqui Gostei hein Gente eu já vim nesse mercado aqui Mas assim muitos anos Tipo assim Eu acho que quando eu vim nesse mercado A Cristal era beber Pra vocês terem uma ideia De quanto tempo eu não vim nesse mercado aqui Porque ele é muito afastado lá de casa Então assim o Tony não gosta de vir aqui E o Tony tinha uma ideia desse mercado De ser muito caro Agora ele tá vendo que não é né gente Tem bastante promoções boas Vamos filha Isso aí é temperinhos filha Farinha de coco Uva passa Isso aqui é gostoso Eu só como isso no Natal O famoso arroz disso aqui né gente O que que é isso aqui? Gergelim preto Gergelim preto Isso aqui encaixa direitinho É filha É pra poder pegar Eu sei Vamos Isso aqui é abacate Avocado Nem sabia o que era isso Ou é goiaba Não goiaba é isso aqui Isso aqui é abacate Avocado Gente eu nem sabia que existisse abacate Mãe prova 13,10 o quilo O que que ele te deu rapaz? Morango Gostou não? Não Não quero ver Ah tu vai que eu prova Se tiver ruim Mamãe se ferra primeiro Vai É gostoso Cristal É diferente Mas é morango É morango desidratado Hum Gostou? Mas eu não gosto Tu gosta daquele normalzinho né? Vou pegar esse aqui Que o Samuel gosta Cristal Vai começar as aulas segunda-feira Quer dizer Vocês vão estar vendo esse vídeo Na segunda Esse vídeo que eu estou fazendo hoje Sexta-feira É pra entrar na segunda-feira Dia primeiro Então quando vocês estiverem vendo esse vídeo Pode ser que tenha acabado já a promoção Porque eu vi no encaixe Que ia até o dia 31 Depois eu vou ver direitinho Mas pelo que eu vi lá Que eu lembro Foi dia 31 Qual é a validade? 11 do 10 Então tá bom 99 centavos gente Pra começar as aulas O Samuel gosta Pegar mais 3 Cristal não gosta Ela prefere suco Carato a Cristal 4,27 Olha isso Cristal Ai senhor gente Só de olhar eu engordo Ai não posso Ralei hoje igual uma louca Na academia eu não posso Ai gente Mas olhar acho que Acho que olhar pode né Hum Adoro esse biscoito aqui Cristal ó O que é isso? Massa folhada Foli Embaixo acho que é Pão Já ia ler pão fofoca Não é pão focácia Eu li fofoca Cachorro quente Ai senhor Esse aqui é o que? Massa folhada Guanabara Esse aqui é o que? Pão de queijo Guanabara Comprar umzinho Desse aqui ó O nome dele é Biscoito Carinhoso Quanto tá esse? Quanto tá ele? Ai gente Quanto mais eu olho Mais vontade Deve sair comprando tudo Ai gente É academia hein O que que você quer Cristal? Moço me dá 3 pãozinhos de queijo É Só 3 Cristal Não vai comer muito não Já comprei isso aqui ó Dá carinha essas coisas hein Isso aqui que a Cristal A Kakeké tava comendo ontem Quando tava falando com ela No No zap Eu acho que era mais ou menos assim Não sei se é essa marca Ela disse que lá é caro 2 euro Aqui é 30 reais Mas eu não sei se é isso aqui Essa marca não Parecia Se é essa latinha aqui Que ela tava Comendo Mas eu acho que não era essa marca Não devia ser outra marca Olha lá O rapaz que tá fazendo lá Pega lá com ele Aqui tá 30 reais Ela tava comendo um negócio Parecido assim Uma embalagem assim gente Biscoito amanteigado Aí eu falei Quero hein Quanto que é esses biscoitos aí? Ela mãe É caro pra caramba 2 euro 2 euro gente Aqui é 30 reais Você pode pegar umzinho E depois você guarda Ali o saquinho Pra mamãe pagar Depois tá filha Pronto Aí fecha Você não vai comer tudo agora né Fecha aqui Gostoso? Tá quentinho ou tá duro? Quentinho Ah então saiu agora O biscoitinho que eu peguei também Saiu agora Vamos procurar seu pai Vamos Tá Vou pegar um pãozinho 5,99 As crianças gostam Balduco Marca é boa Balduco Pegar dessa marca aqui É boazinha também Eu gosto É macio Validade 7 do 8 5,49 Vou levar umzinho só Vou levar esse de balduco também Com a validade Onde tá a validade desse? Gente Não tô enxergando a validade não Enfim Vou levar esse aqui ó Esse tá 6,53 Vou ver uma manteiga aqui gente Eu queria comer só manteiga Eu queria comer margarina não Margarina ela deixa pra eles comerem Mas tão tão cara Tem uma aqui 17,30 Ah não Isso aqui é manteiga É manteiga isso aqui? Não Alimenta a base de manteiga Não é manteiga Esse aqui é manteiga mesmo 38 Esse é manteiga com sal Manteiga resfriada 32 Esse puranata Manteiga Primeira qualidade Mas 32 reais Manteiga de primeira Tem uma de 23 É creme vegetal Aí não Creme vegetal Isso aqui tá dizendo que é manteiga mesmo Ó 19,99 Lacte milk Lacte milk Negócio Sei lá Mas tá dizendo que é manteiga mesmo Gente Vou levar 19,99 Essa aqui é o que? Manteiga de primeira qualidade Doce herança 19 reais também Agora qual das duas que eu levo? Doce herança Ou essa da vaquinha? Agora fiquei em dúvida Doce herança 19,98 Ou da vaquinha? Vou levar essa doce herança aqui Pra ver qual é É manteiga mesmo? Manteiga de primeira qualidade Com sal Doce herança Com a validade 17 de 11 de 2023 Pronto Que batata cristal Vamos falar com seu pai Eu já assim Passei dos limites Já peguei bastante coisa Já tem um carrinho lá com o Tony Que eu não sei nem se ele tá comprando alguma coisa Gente, já passamos Dessa vez a gente não vai conseguir Já viu que o Tony vai dar show, hein? Vai ficar com aquela cara de bunda Quando der a conta final Já viu, né? Tá com aquela cara de bunda, gente Ai, meu Deus Tô até com medo Quanto vai dar essa conta Ai, senhor Gente, tô procurando A linguiça é calabresa mesmo Eu não acho, ó Tô procurando aqui, ó Tô olhando Não acho Já olhei lá do outro lado Nas linguiças calabresas Mas lá só tem tipo calabresa Pra mim já são outros tipos de linguiça, ó Gente, esse mercado tem de tudo Tava olhando aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô aqui no meio das carnes Salgados, né? Ai, olha o que que tem aqui, gente Linguiça É linguiça Carne moída Dessa marca aqui Olha aqui Que esquisito Essa aqui é carne Meio light Carne moída light Aí tem de patinho Carne moída de patinho Tem de frango E suíno Olha as carnes moídas, Tony Que esquisito Não é? Olha só Parece isopor isso aqui Não é esquisito? Olha esse aqui Aqui é patinho Esse é de frango Esse aqui é de suíno É porco E patinho E aqui é light 15 reais Mas mas esquisito, né? Será que fica bom? Muito diferente do outro Mandando fazer na hora É melhor, né? Moer na hora Vamos embora? Então a gente já tá com medo dessas compras Gente, saímos do mercado agora Nossa, que mercado maravilhoso, né, Tony? Não, preço Preço, vou te falar Surpreendeu Que o Galabara, ele tem fama De botar, tipo assim Algumas coisinhas do encargo de barato E o resto tudo caro Você que fala isso, né, Tony? Ele tem fama na você Hoje ele tava bom Ele tava com preço bom hoje Gente, que mercado maravilhoso Adorei fazer compra lá Muito bom E aí? Vocês acham que a gente bateu a cota? Ou passamos da cota do Tony? É isso aí No limite do Tony Ele tá calmo, gente Olha, ele tá calmo Não tá xingando não Nem gritando Ele tá calmo Porque ele comeu lá, né? Ele almoçou já lá Não precisa nem fazer comida Não, é assim Eu dei a cota um pouquinho abaixo Porque eu sabia que tu ia estourar Entendeu? Mas dá pra melhorar Dá pra melhorar Então, gente Quanto será que a gente gastou Nessas compras? Compramos bastante coisa Ainda compramos algumas coisas Sem ser de material de limpeza Cristal enfiou algumas coisinhas dela No carro Essa abusada O problema O problema é que você me distraiu Eu esqueci de ficar somando Troca aí, Cristal Entendeu? Vocês tinham um plano E eu caí, né? Porque quando eu vi O carrinho já tava cheio Quando eu vi Já era dois carrinhos Eu falei Agora já Quem manda você fugir? Você some? Não, eu vou ficar andando Com um sabão debaixo do braço Com um papel higiênico Eu? Ele some, gente Ele some Ele foge Toda hora Ele tá em algum lugar lá Eu tava pesquisando Pesquisando Então, meus amores Vou finalizar esse vídeo Não vou falar o valor Que nós gastamos Vou prender vocês Até o próximo vídeo Quando eu mostrar Tudo que eu comprei Pra vocês Com os preços Que eu paguei E o valor total Das compras Escreve aí pra mim Quanto vocês acham Que a gente gastou Nessa compra Só porque eu esqueci De pedir Eu gostei muito A primeira é agradecer Por todo mundo Que mandou oi pra mim No vídeo anterior E continue mandando Que é muito bom Falar com todo mundo Responder todo mundo Eu sou ruim em responder Mas no próximo Eu vou tentar Entrar e responder A gente sempre tem resposta Que eu fico na loja Trabalhando Mas eu vi Eu leio todos Então mande um oi Pra mim aí, galera Um beijo Um beijo Tchau, gente No próximo vídeo Eu falo quanto Que eu gastei Tá bom? Vamos ficar com raiva Mas vou ter que esperar Até o próximo vídeo Até o próximo, gente Dá tchau, Kiki Tchau